Música Indo e vindo no caminho Cansado mas realizado Solto pelo mundo Cheio de boas intenções Pelos caminhos da vida Procurando um lar No céu e até pelo mar De norte a sul Senti na pele Que o fácil não convém E estou livre E vivo Caminhando junto ao mar Vida boa é preciso Mas o preço é lutar Eu estou vivo Todo o tempo para amar Qualquer tristeza Passar Passar Música Música Vindo e vindo em outros tempos Calado Frustrado Que o fácil Que o fácil não convém Música Música